Amigos e amigas do canal, vamos fazer a nossa carreira 90 agora? No vídeo anterior, nós terminamos com 10 pontos altos e teve um aumento no começo e fim da carreira. Agora, nós vamos virar o nosso tapete e na carreira 90, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu faço um ponto alto, dando início a 10 pontos altos. Terminei os 10 pontos altos. 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 4 bloquinhos. 3 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos. 10 pontos altos, 15 bloquinhos. 7 pontos altos, 13 bloquinhos, 10 pontos altos, 3 bloquinhos, 10 pontos altos, 13 bloquinhos, 16 pontos altos, 12 bloquinhos, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 3 bloquinhos, 4 pontos altos, 4 bloquinhos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, e por último, 10 pontos altos. Terminamos a nossa carreira 90, espero que tenham gostado, se gostou, dá o seu joinha, que assim ajuda o canal. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima carreira. Legenda Adriana Zanotto